Opa, um Chalizard? Peraí, tamo em que rota? Bom, se eu já tiver capturado um Pokémon aqui, eu jogo ele fora. É... O problema é como é que eu vou capturar ele se eu só tenho um Pokémon extremamente roubado. Ah! Peraí, eu vou usar uma poção. Vou ter que usar uma poção. Eu acho que o Shadow Punch mata ele, então eu vou de Nightshade. Droga, tirou metade certinho. Hipnose. E Pokébola. Pokébola vai! E não foi. Deixa eu ver se eu ponho o meu xerigo aqui pra intimidar. Pokébola vai! O que que ter tirado mais vida? Wibblewobble. 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 Oh! Droga. Eu posso tentar fazer ele tomar dano. Boa. policymakers e deard. O Dragão Dekomodo não quer... Não esquece de ser capturado. Isso, se mata. Agora, agora. Pokébola, vai! Wibble Wobble. Wibble Wobble. Wibble Wobble. Sucess! Wibble Wobble. Bom... Charizard, né? Qual é o nome daquela apresentadora do SBT? A Raquel? Não sei se é Raquel. Mas vai ser... A Raquel, eu em tributo a ela. Depois se não for, eu vou ajeitar, tá? Acho que... não é... Eu não lembro o nome dela agora de cabeça. Eu tô sem internet pra pesquisar. Se não fazer essa pesquisa. Mas enfim, vai ser... A Raquel. Charazard. Porque sim... E... E depois eu dou uma pesquisada e qualquer coisa eu mudo o nome. Que eu não lembro agora de cabeça. Tá com Raquel, vai ser Raquel e blá. Até eu consertar. Deixa eu ver um negócio. Se eu posso capturar Pokémon aqui, né? Rota 9. Ha, tem que ver. É... Acho que eu posso. Deixa eu ver no mapa, rapidinho. O mapa aqui na minha cara, eu olhando tudo. É, a Rota 9 é só aqui. Aí, fizemos uma grande captura. Mas, vamos ver ele... É, olha... Olha... Oh, a Raquel... O que é isso? Raquel... Genial. É... O que é que a Raquel tem? O que é que a Raquel tem? Não tem? O que é que a Raquel tem? E, tá boa, isso, tá ótimo, agora eu tenho um milhão, sacanagem, hoje a gente tem um voucherzinho. Caraca, eu tô estentando na grana, que isso, estentação pura. Maravilha, eu vou treinar, nossa, não, não rola isso, tentei, mas não deu. Não, não vai dar certo. Agora com a Raquel, outros 500. Não, me arriscando, cara. Droga. Ok. Acho que o Ganga era inofensivo. É bem raro a máquina trocar, muito raro. Ah, meu tanque é bom, tem muita defesa. Cinco,ən é bem-vindo, temos um minuto, eu tenho um minuto, mas não sei de novo, olha só, mas não sei de novo, mas não sei de novo, mas não sei de novo. Tchau, tchau. 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 Isso aqui é a rota 10, vamos ver quem aparece aqui pra mim então. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. um por cento porque que o marge cap é uma merda mas tem aquele um por cento de gaiarada eu falei com você então um por cento um por cento um pokémon bom até só que não pretendo no time está cheio de feministas do meu time caramba é da mulher na saída da caverna vestido o saco Eu não sei nem para onde eu estou indo. Counter? Não. O Scouter é um movimento bom. Como é que o popó não aguenta muita porrada, então vem aí já. Opa. Cheguei numa escada. Olha. Fraco. É, não vai dar certo. Essa Creti Pau é muda dentro da caverna. É, ele funciona de acordo com o cenário, né? Como se ele tiver um ataque de pedra, é GG. Aí, Confuse Ray. Agora sim, precisou um 100%. Eu estou com um time muito Troll. E esse time Troll é lojão. Eu vou deixar aqueles pokémons fracos para eu poder capturar alguém. Caramba, meu gancho. Um veículo. Vamos ver se meu Twister é poderoso. Eu vou pegar as cores. É, eu vou cair. Um tido maior pode.